E o Santuário de Fátima ficou mais colorido hoje. Neste dia em que se celebra o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas e também o Dia do Anjo de Portugal, crianças de todas as partes do país lotaram o santuário em sua peregrinação anual. A peregrinação, que não acontecia há três anos devido à pandemia, é voltada às crianças em catequese, muitas acompanhadas dos familiares. A exemplo dos pastorinhos, os pequenos rezaram o terço e participaram da Santa Missa. Na homilia ficou claro, as crianças são o tesouro mais precioso da humanidade e por isso devem ser o centro das famílias, a esperança do mundo. A cada ano, as crianças são preparadas para a peregrinação e recebem uma recordação do santuário. O presente deste ano foi um coração com um espelho. A intenção é que as crianças se vejam presentes no coração de Deus. Essa é considerada a segunda maior peregrinação do ano à Fátima.